Olá pessoal, vocês podem estar acompanhando esse super app que é o Clip Clap, que é o maior sucesso. Como jogar o Clip Clap? Você vai estar assistindo vídeos e somando pontos, os Clip Claps. E ao somar uma quantidade boa, você vai estar trocando por dinheiro no Paypal. Olha que super, que legal. Você pode estar começando muito bem aqui, clicando aqui e estar usando esse código aqui. E você vai usar o código do comandante, que é o 5745750829. Vou estar deixando a descrição. O código é 5745750829. Você pode estar resgatando aqui nesse quadradinho, onde está escrito recompensa aqui embaixo. Vou estar aí clicando e você clica aqui em resgatar. E ao clicar em resgatar, você vai estar digitando esse código aqui. Vai digitando o código bonitinho, certinho, para estar começando esse jogo. Muito bem, esse app que está fazendo o maior sucesso na região. E você vai estar abrindo os baúzinhos. Vamos abrir um baúzinho aqui ao vivo para você ver. Você clica, dá um cliquinho no baúzinho e ele vai estar abrindo. Olha que legal, vai somando o Clip Clap aqui em cima. E ao fazer a soma total do Clip Clap, vou estar abrindo outro baúzinho da sorte. Vai estar somando os Clip Clap, como você pode ver. Está caindo mais Clip Clap. Você vai vir aqui no Clip, nessa moeda aqui em cima. E você pode estar fazendo a troca. Ou sacar o total. Como vocês podem ver, o saque mínimo é 15 dólares. Era 6, aumentou para 10, agora é 15. E tem um total de 8 dólares e 11 cinti. Para você estar fazendo o saque. Vem aqui no Clip Coins. E você troca por dinheiro. Você vai escolher a opção aqui. A cada mil Clip Claps, você troca por um centi. Quando estou trocando por um centi aqui agora ao vivo. Atenção. Aê, trocamos. Transação concluída em dezembro. 29 de dezembro de 2020. Às 10 horas e 21 minutos. Você pode ver que o saldo aumentou para 8 dólares e 12 cinti. Você clica em Done para voltar. E você pode ver aqui. Que lá em cima. No setor verdinho. Está marcando 8 dólares e 12 cinti. E você vai estar jogando joguinhos também. Tem o jogo do gatinho. Como você pode ver o coin cat. Tem o aquário. Tem também o de montadadinho. Break Brokers. E o Bleak Breaker. Que você vai jogando bolinhas. Tem as espadinhas. Que você paga um clipe. Um dinheirinho para estar entrando o clipe. E se você der sorte. Você pode estar ganhando. Olha que legal pessoal. Você vai estar assistindo vídeos. Você pode estar assistindo vídeos. Para estar ganhando um clipe-clap. Você vem nesse diamante aqui em cima. E aqui vai vir mais opções de reivindicar. Você vai estar assistindo. Batendo as metas. E vai estar ganhando mais clipe-clap. Olha que legal. Então são muitas formas. Fórmulas de estar ganhando. O sucesso do momento. Clipe-clap para você. Obrigado até o próximo vídeo. Que é ao vivo. Fórmula.